Davi Brito, o vencedor do BBB 24, está colhendo os frutos da sua fama recente. Recentemente, o recém-coroado milionário foi visto desfrutando de momentos de lazer, passeando em uma moto aquática e relaxando à beira da piscina. Após conquistar uma bolada de mais de 3 milhões de reais como prêmio do reality show da TV Globo, Davi está traçando novos rumos para sua carreira. E para surpresa de muitos, não inclui iniciar seus estudos na faculdade de medicina. Fontes da coluna Erlambastus em off revelaram de maneira exclusiva que o curso de medicina não faz mais parte dos planos de Davi. Ele teria compartilhado essa decisão com sua irmã, Raquel Brito, que posteriormente divulgou a informação para uma fonte confiável da coluna. Davi está determinado a focar em sua carreira como empresário e influenciador digital. Além disso, ele está considerando a possibilidade de oferecer cursos para aspirantes a participantes do BBB. Essa mudança de plano surpreende, especialmente porque durante sua estadia na casa do BBB 24, Davi expressou várias vezes seu desejo de ingressar na faculdade e se tornar médico. Ele até foi apelidado de Dr. Davi pelo apresentador Tadeu Schmidt e chegou a desembarcar no aeroporto de Salvador ostentando um estetoscópio no pescoço. Um presente da médica Thelma Assis, vencedora do BBB 20.